Bem, hoje vamos falar um pouco sobre a produção do chocolate. O termo cacau vem do gênero, do gênero da árvore que fornece o cacau. Então, se chama teobroma, o gênero é o teobroma, mas a espécie é teobroma cacau. O cacau é um fruto ovoide que contém amêndoas dentro dele. São essas amêndoas que são utilizadas tanto na produção do chocolate, quanto na produção da manteiga de cacau. Então, é a espécie, é teobroma cacau, é uma árvore cultivada em países de clima tropical ou equatorial. Sendo que é uma árvore que gosta de chuvas regulares, solo fértil e de sombra. A planta chega a atingir 100 anos e o tamanho é entre 5 a 7 metros. Aí, o cacaueiro, após o plantio, os primeiros frutos demoram 5 anos para serem colhidos. Eles ligam-se aos troncos, então, o fruto fica bem aqui no tronco da árvore, está vendo? Está bom, mas o fruto fica bem no tronco. Aqui o fruto verde ainda, aqui já mais maduro um pouco, no fruto ovoide. As flores que antecedem o fruto também dão ali no tronco, aqui a flor do cacau. Não só no tronco principal, mas também nos ramos secundários da árvore. Então, eles possuem ao redor de 15 a 20 centímetros de comprimento e 6 a 12 de diâmetro. São verdes, depois ficam amarelados. E, por último, à medida que a amadurecem, vão ficando roxos. O fruto contém essa polpa aqui. Uma polpa esbranquiçada, gelatinosa. Dentro dessa polpa estão as amêndoas, certo? Estão aqui as amêndoas, olha. Então, cada fruto vai ter entre 25 a 75 amêndoas. Tudo bem? Então, aqui é o fruto cortado na longitudinal. E aqui ele cortado na vertical. Estão aqui as amêndoas, né? E aqui uma amêndoa, tá? Uma amêndoa. Bem, o cacau teve origem na Venezuela. Que produz amêndoas mais refinadas. Também plantado no Equador. Um cacau aromático. O cacau brasileiro é rico em manteiga de cacau. Aqui no Brasil, a Bahia é o estado que tem a maior produção. E também é um dos maiores produtores do mundo, a Bahia, certo? Região de Ilhéu. O cacau africano. A África, na verdade, é o maior produtor, né? Sendo que lá é produzido principalmente na Gana, costa do Marfim e Nigéria. E na Ásia, a gente vai ter a Malásia, cujo maior produtor... Que, na verdade, é o quarto produtor mundial, né? Sendo o maior produtor do continente. Malásia. Certo? Então, após o surgimento daquela florzinha lá, ainda demora quatro a seis meses para o fruto ficar pronto, né? São colhidos um a um. E aqui no Brasil, a safra vai de maio até setembro. Após serem colhidos, eles são levados para um lugar adequado, né? E daí é feita a quebra e é retirada das amêndoas. Essas amêndoas são levadas para o coxo de fermentação, onde fica fermentando. Então, na hora que você tira a amêndoa, ela é meio viscosa, ela tem uma... Vamos dizer assim, uma gosma, ela é meio líquida, né? Daí junta-se várias dessas amêndoas em cestos. Certo? Daí, isso é... São colocados em... Ou coxos, cestos ou coxos, né? A gente vai ver daqui a pouco. Daí ela fica fermentando ali por praticamente uma semana. Durante essa fermentação, elas desenvolvem óleos essenciais que vão dar o aroma e o sabor peculiar do cacau, tá? Então, a fermentação é uma fase importantíssima, né? E que deve ser feita aí com muito cuidado, porque é nessa fermentação que ocorre a produção do aroma e do sabor, né? E também a liberação da teobromina. Lembrando que a teobromina é semelhante à cafeína. Então, pode-se dizer que o cacau, o chocolate, né? É um produto que já foi fermentado. Também é um produto fermentado, né? Após essa fermentação, elas são secas, né? E levadas para as fábricas. Certo? Nas fábricas, o que vai acontecer? Eliminação de impurezas que possam vir junto, né? Essas impurezas são pedaços de galho, areia, pedras, né? E elas são encaminhadas para a torrefação. Então, aqui, nesse caso, primeiro fermenta, depois faz a torrefação, certo? O chocolate em pó. Para fazer chocolate em pó. Isso daí, elas são amêndoas passam por uma prensa hidráulica, né? No qual vai ser o quê? Separado a manteiga de cacau e a torta do cacau. A manteiga é considerada um subproduto, né? E cuja temperatura de liquefação aí é 37 graus. Então, acima de 37, ela já começa a ficar líquida. Manteiga de cacau. Até 37, abaixo de 37, ela ainda é sólida. E aí, a teobromina, né? Que é o estimulante, né? É uma substância que tem efeito de vasodratador. Também reconhecida aí por ser antioxidante. Ou seja, cacau tem essa forma aí de retardar no envelhecimento. A gente vê aqui que ela é bem semelhante à cafeína, tá? Então, também é as mesmas propriedades da cafeína, né? Com relação a esse hidrogênio aqui, que aqui tem um H3C. Também é um estimulante, igual a cafeína. Chocolate. Chocolate já é o quê? Da época dos maias, dos aztecas, né? Que acreditavam que era uma bebida sagrada. Só lembrando que todas essas... A gente viu lá no passado. Todas as substâncias que têm cafeína ou teobromina tendem a ser amargas, tá? Então, o chocolate natural é amargo. Ele só fica doce porque é acrescentado o açúcar, né? Então, na época dos maias, apenas os soldados que iam para a guerra tinham a permissão para beber o chocolate. Por quê? Acreditava-se que o chocolate fornecia superpoderes para quem o tomava. Então, na época de guerra, os soldados lá tomavam duas mil jarros de chocolate por dia. Como eu disse, ele é amargo, né? Então, naquela época, eles colocavam o quê? Misturavam com pimenta, com baunilha, com especiarias, né? Para tirar o amargor dele. E, mais recentemente, foi sendo misturado pelas freiras, né? Com açúcar. Açúcar, baunilha e creme, né? Daí que resulta, né? Obviamente, no sabor agradável do chocolate. No Brasil, aqui, já começaram em 1929. David e Anna Kopenhagen fizeram a primeira bomboniera. A fábrica Garoto surgiu em 1929. A Nestlé veio para cá em 1958. Daí, de lá para cá, surgiram diversas fábricas, né? Aí, falando sobre a constituição química, né? Então, na constituição do chocolate, então, vai ter carboidrato, lipídios, aminas, neuropeptídeos e metilxantinas. A metilxantina é que tem a capacidade teórica, né? De tornar o produto viciante. Que são quem? A teobromina e a cafeína, né? Que é a mesma que é encontrada no café, né? O pessoal fala, o café vicia, né? Devido a essas metilxantinas. A mesma que é encontrada em refrigerante de cola, né? Então, o ponto de fusão dele é 34 graus, né? Ele depende do chocolate também. Se for chocolate amargo, o ponto de fusão dele é um pouco mais baixo. Quanto mais escuro for o chocolate, mais o teor de teobromina. Então, o chocolate amargo, porém, teobromina em excesso, né? Também pode causar intoxicação, tá? Mas o chocolate amargo teria em torno de 1,35 de teobromina e o chocolate branco 0,005. Então, fazendo uma escala aí, né? Quanto mais escuro, maior o teor de cacau e maior o teor da teobromina. Aí algumas propriedades do chocolate, né? Professor? Oi? Desculpa, eu atrapalho essa aula só um pouquinho, aí que eu mandei mensagem e não ouviu. Kleber, você tá aí? É que a professora... A professora Ângela pediu pro Kleber ir fazer prova de planificação. Ah, tá. Eu poderia dar esse recado, se ele tiver aí na aula? Pra ele, obrigada. Kleber, tá aí o Kleber? Kleber, tá aí? Eu acho que não tá. Eu acho que não tá. Eu vou avisar pro professor, então, que ele não tá. Obrigada, professor. É, ele não tá, não. Avisa que ele... Tá, eu vou avisar. Obrigada, professor. Falta o outro. Tá. Nada, imagina. Então, é isso. O chocolate. Aí, falando as características do chocolate, né? E o chocolate diet seria chocolate sem açúcar. Porém, muitas vezes no processamento do chocolate diet, ocorre o quê? Eliminui o açúcar, mas aumenta o teor de manteiga de cacau. Ou seja, muitas vezes o chocolate diet é tão calórico, ou até mais calórico do que o chocolate normal. Por quê? Porque ele é diet em açúcar, mas muitas vezes tem muita manteiga de cacau. O chocolate light já teria menos do que 20%. Aí também tem que ler os rótulos, né? Para ver a composição. Mas, em geral, o chocolate light, esse sim tem menos calorias do que o diet, né? E aí tem essa substância aqui, fenilatilamina, que é um estimulante semelharam, como se fosse um antidepressivo, né? Então, por isso que aí muitas pessoas, famosas chocólatras, tendem a procurar o chocolate. Aí, com relação à serotonina, mas serotonina é carboidratos, em geral, que têm alto índice glicêmico, tendem a elevar a quantidade de serotonina e, consequentemente, melhora no humor. Então, isso é mais relacionado ao açúcar, né? Aí os tipos. Chocolate amargo, presente elevado, o teor de massa de cacau e não contém muito açúcar. O meio amargo já vai ter um pouco de açúcar. O branco não contém massa de cacau, mas apenas a manteiga de cacau. Então, açúcar e também leite, né? Depende da marca. Mas o branco não tem o tal das propriedades benéficas, né? Que é a propriedade antioxidante presente nas teobrominas, nas metilxantinas. Então, o branco, e além de tudo, é mais calórico, porque tem a manteiga de cacau, açúcar e leite. Então, vamos dizer assim, para a saúde, o amargo é melhor, né? Depois tem chocolate de cobertura, e assim por diante. Chocolate em pó. O em pó foi extraído a boa parte da manteiga do cacau. Cacau em pó também, né? Para adoçar o leite, por exemplo, né? Muito utilizado em culinária. Então, o sabor é um pouco mais acentuado do que o chocolate. Aí, ela vai estar falando como é feito o chocolate. Aí, tem uma receita e tal. Apresentação, aroma. Percepção, sabor. O sabor básico é o amargo e um residual bem longe de ácido. Até uma pitada de sal apercebido, que ajuda a liberar os aromas do chocolate. E aí, o que? Aí, o processamento, né? Então, eles fazem a colheita da semente, e aqui ele está colocando a semente para secar. A produção. E aí, na indústria, né? E esses daqui são o quê? São os ingredientes aí utilizados. Então, normalmente, para fazer o chocolate, né? Depende, obviamente, da receita. mais leite em pó tanto integral quanto desnatado açúcar baunilha que é a substância química que é a vanilina, é baunilha licitina de soja friodã manteiga de cacau que é branca, obviamente e aqui a massa de cacau então eu vou passar um um vídeo mostrando a produção do cacau peraí, peraí peraí o cacau do Brasil veja os motivos dessa expansão na reportagem de Fabiano Vilela e Rogério Rocha o cacau fez a fama de um dos paraísos do nordeste brasileiro garantiu lugar na história para Ilhéus e outros municípios do sul da Bahia não só na história na literatura de Jorge Amado em minisséries isso é a plantação de cacau telenovelas então me levante os dois e me cubra esse terreno durante muito tempo falar de cacau no Brasil era lembrar da Bahia mesmo com a decadência da cultura provocada pelo fungo da vassoura de bruxa que dizimou boa parte das plantações no fim da década de 80 o estado seguiu firme como principal produtor de cacau do país mas em 2017 pela primeira vez perdeu o posto o Pará foi chegando chegando e hoje divide o protagonismo da produção brasileira com a Bahia o cacau movimenta quase um bilhão de reais por ano no Pará segundo estimativas da CEPLAC a comissão executiva do plano da lavoura cacaueira os paraenses devem colher 135 mil toneladas de cacau em 2019 e os baianos 127 mil a gente fala no retorno do cacau para suas origens o agrônomo Paulo Henrique dos Santos um dos coordenadores da CEPLAC no Pará explica que por ser nativo da Amazônia o cacau encontra aqui tudo o que precisa para se desenvolver a cultura do cacau ela está estabelecida no mundo em torno de 20 graus acima 20 graus abaixo da linha do Equador então o Pará está bem nesse centro quer dizer nós temos condições naturais bastante favoráveis de clima e solo principalmente a área de cacau da Bahia ela é praticamente três vezes maior do que a nossa mas a produtividade do Pará é três vezes maior do que a da Bahia então isso aqui coloca o Pará inclusive na liderança em termos de produção outros fatores contribuíram para que o cacau deixasse de ser explorado no Pará de forma extrativista um deles é a atuação da CEPLAC no desenvolvimento e distribuição de sementes mais produtivas e resistentes mesmo quando a CEPLAC não tinha estrutura na Amazônia ainda já forneciam esse insumo de alta performance na região amazônica e tem mais no Pará fungos como o da vassoura de bruxa não causam tanto estrago como nós temos aqui praticamente só duas estações bem definidas inverno e verão nós temos mais facilidade de controlar essas enfermidades mas olha não foi nada disso que atraiu seu Hélido Trevisan para as lavouras uma das coisas que me motivou foi trabalhar na sombra eles diziam não o cacau cresce e a gente vai trabalhar na sombra eu digo bom então eu vou vou nessa seu Hélido é um dos pioneiros da produção comercial de cacau no Pará no rastro da abertura da rodovia transamazônica o gaúcho de Tenente Portela chegou aqui em 1972 na companhia de nove irmãos dois anos depois soube que o governo andava oferecendo incentivos para quem quisesse plantar cacau na região o pessoal da Imater veio atrás dizendo que vários agricultores tinham desistido e que a semente estava chegando e ele podia fazer o meu projeto desde que eu fizesse o viveiro dentro de três dias para colocar a semente que estava chegando eu digo mas eu faço mesmo gente vamos amontoando aqui hoje seu Hélido cultiva 50 mil pés de cacau em uma lavoura de 65 hectares no município de Medicilândia alcança uma produtividade de dar inveja um quilo e meio por pé meio quilo a mais do que a média do estado vai pegando ele diz que parte do sucesso se deve aos tratos culturais poda adubação e também ao fato de ter aprendido a driblar as muitas oscilações do mercado e eu comecei a observar que se eu cuidar o cacau quando o preço está baixo quando melhorar o preço o meu cacau está produtivo em um ano dois anos seguidos eu recuperava tudo mexer com cacau dá trabalho o pico da safra vai de maio a setembro mas tem fruto no pé o ano todo a colheita é manual tem que passar derrubando recolhendo e amontoando na roça mesmo a turma já quebra o fruto e retira as amêndoas para dar conta do serviço seu hélido conta com o trabalho dos chamados meiros é uma troca eu tenho a lavoura eu formei tudo aí eu coloco uma família para trabalhar aí ele tem 50% do que produz atualmente o senhor trabalha com quantas famílias aqui nove famílias mais eu dá dez as amêndoas que saem do campo ficam nesses coxos onde acontece o processo de fermentação aí a fermentação apenas as amêndoas como esse chamados também de barcaças mexendo a base de cinco dias quase tudo o que seu hélido produz vai para uma grande beneficiadora que exporta cacau de uma pequena parte da produção a família extrai a polpa do fruto para fazer suco e o chamado mel do cacau que nas mãos da dona Aldete esposa do seu hélido vira geleia e licor é simples é mel de cacau e açúcar a senhora tem uma ideia de quantos litros de mel utiliza para produzir a geleia e o licor mais ou menos uns 60 litros por mês é uma coisa que a gente estaria aproveitando porque esse mel do cacau é uma coisa que vai fora é descartado é delicioso dona Aldete todos que experimentam gostam mulher marido filhos o trabalho nas lavouras de cacau vai passando de geração em geração e ocupa uma área cada vez maior no estado segundo a CEPLAC são quase 193 mil hectares plantados que experimentam gostam mulher marido filhos o trabalho nas lavouras de cacau vai passando de geração em geração e ocupa uma área cada vez maior no estado segundo a CEPLAC são quase 193 mil hectares plantados com fruto um crescimento de 25% em 5 anos a expansão das lavouras de cacau na transamazônica vem ocorrendo nas chamadas áreas alteradas onde a floresta foi desmatada para extração de madeira para virar pasto mas ainda tem capacidade de regeneração toda essa área por exemplo antes ocupada por um rebanho voltou a ter vida e produtividade com um plantio de mais de 13 mil pés de cacau a lavoura pertence a um dos filhos do seu hélido Sérgio Trevisan 35 anos formado em administração e apaixonado pelo campo é bom estar dentro da roça para a gente estar acompanhando mais o serviço como o cacau precisa de sombra os agricultores costumam primeiro plantar bananeiras para garantir a sobrevivência das mudas e uma renda rápida depois a floresta se regenera e faz a cobertura necessária para o desenvolvimento dos cacaueiros às vezes é preciso enriquecer a área com um plantio de espécies nativas para conseguir a sombra definitiva 30 anos com pastagem ela já sugou muitos nutrientes da terra inclusive a formação da roça de cacau foi mais lenta comparado com uma área nova como é que é a vida aqui no campo a maior qualidade do cacau é a questão da venda independente de preço que o preço varia conforme a bolsa mas o que você produzir você consegue vender eu me sinto muito satisfeito se eu pudesse nascer de novo e fazer tudo de novo eu fazia no próximo bloco você vai conhecer o trabalho da CEPLAC para distribuir sementes de qualidade apesar das dificuldades tem também produção de cacau orgânico e de chocolate premiado na Amazônia até já os pomares de cacau estão ganhando espaço em pequenas propriedades da Amazônia mas os agricultores sofrem com a falta de assistência técnica para driblar as dificuldades produtores do Pará montaram cooperativas algumas já fabricam seu próprio chocolate e outras apostam no cacau orgânico certificado na Bahia historicamente o cacau foi cultivado em grandes fazendas mas aqui o perfil das propriedades é diferente o cacau aqui no Pará é cultivado principalmente em pequenas e médias lavouras de 10 a 50 hectares mais de 90% da produção vem da agricultura familiar são produtores como o seu Rogério que trocou a cidade pelo campo apostando no crescimento das plantações do fruto o agricultor de 50 anos chegou ainda a beber ao município de Altamira no Pará e fez a vida na cidade há 10 anos decidiu voltar para o campo cultiva 10 mil pés de cacau num lote de 5 hectares no assentamento Itatá um lugar que até hoje tem estradas precárias difícil acesso a saúde e educação e quase nenhum sinal de internet ou telefone muitos me chamaram de louco disseram que eu estava perdendo o juízo um cara com 40 anos de idade e hoje eles quando vêm aqui me elogiam me abraçam que eu consegui né seu Rogério é casado tem dois filhos mas passa a maior parte do tempo sozinho a grande dificuldade para mim é a ausência de meus filhos né que eles crescem um pouco longe de mim e eu fico desculpa aí gente desculpa uma vez por mês seu Rogério vai ver a família na cidade e nas férias escolares são eles que vêm pra cá a gente fica muito ansioso pra chegar esse mês pra poder a gente ficar junto né porque a senhora leva quanto tempo mais ou menos de Altamira até aqui a gente sai de lá 10 horas da manhã chega aqui 6, 6, 20 quando a família tá toda aqui é uma alegria pra mim é um prazer eu não tenho nem palavras pra descrever canta canta seu Rogério está satisfeito com a produção mas ainda espera que as coisas fiquem mais fáceis por aqui nós não somos enxergados infelizmente teve muitos amigos que vieram comigo e desistiram pela dificuldade dificuldade pra escoar a produção dificuldade de um apoio técnico por muito tempo esse apoio veio da CEPLAC agora não mais isso infelizmente é uma verdade é uma realidade então pra se ter ideia a CEPLAC ela não contrata ninguém desde 1986 hoje nós temos unidade da CEPLAC e não temos sequer um profissional então o produtor hoje ele está muito carente e ele às vezes está plantando cacau lá sem o mínimo de orientação começaram a partir de 76 a CEPLAC hoje concentra seus esforços para manter a produção e distribuição das chamadas sementes híbridas de cacau uma planta híbrida é o cruzamento de um cacaueiro por exemplo eu tenho uma planta mais produtiva muito produtiva e que não é tolerante a vassoura e aí eu coloco do lado dela uma planta que é tolerante a vassoura mas tem uma produtividade mais baixa nesse cruzamento vai sair uma planta pegou da planta mãe a produtividade e a tolerância da planta pai aí vai sair um híbrido a vassoura é um fungo a vassoura das bruxas que chama porque o fungo parece uma vassourinha isso daí na década de 70 na década de 80 exterminou muitos cacaueiros da Bahia então é uma doença que deu no cacau que até hoje ela é problemática uma vassoura da bruxa talvez até mais produtiva do que a planta mãe todo ano os produtores recebem sementes dos 30 híbridos produzidos nas estações experimentais da CEPLAC qual a importância de entregar para o produtor rural sementes de cacau variadas é a questão das doenças e pragas para que você tenha uma variabilidade maior genética dentro da sua lavoura com essa diversidade hoje um fungo novo dificilmente acabaria com toda uma lavoura como aconteceu no passado vai em sacos de 3200 sementes 80 frutos em cada saco desse vai todos os híbridos toda essa variedade veio de um tesouro guardado na região metropolitana de Belém o banco de germoplasma do cacau resultado do esforço de gerações de cientistas que percorreram a floresta em busca do maior número de indivíduos da espécie teobroma cacau aqui é onde está toda a riqueza de diversidade genética do mundo para essa espécie então hoje nós temos aqui aproximadamente 55 mil plantas de cacaueiro 2.500 são exatamente diferentes uns dos outros essa que é a preciosidade que nós temos hoje preciosidade que também necessita de recursos todos esses cacaueiros diferentes que formam o banco de germoplasma exigem cuidados diários e hoje falta a gente aqui também o esforço que foi feito pelo governo brasileiro até este momento de manter um banco de germoplasma de cacau não pode ser desperdiçado absolutamente para que as descobertas que estão por vir sejam feitas uma das saídas encontradas pelos produtores para driblar a falta de investimento oficial na expansão da cacau e cultura no Pará foi a formação de cooperativas aparentemente ele está um cacau muito bom em medicilândia um grupo de agricultores está beneficiando o cacau para fabricar seu próprio chocolate o ato de cooperativismo aqui para a nossa região do norte ele é de grande importância porque se fosse só eu buscar um mercado desse só eu querendo construir uma fábrica de chocolate aqui o sonho não se realizaria não sairia do papel o presidente da cooperativa é seu Katsuo Rical Kawai conhecido por Jorge porque na época que chegamos no Brasil o pessoal achava difícil foi batizado com o nome de Jorge seu Jorge conta que a cooperativa foi criada em 2010 depois que uma usina que comprava cana de açúcar na região faliu era uma alternativa para reaproveitamento das áreas que foram desmatadas por cada cana então nós reunimos esses 40 associados e fundamos uma cooperativa e por que investir numa fábrica de chocolate? porque era uma maneira melhor de ter uma vestibularização desde o plantio até a comercialização de produtos industrializados não foi muito fácil não e até hoje nós estamos aprendendo é que chocolate bom depende de cacau bom beneficiado de forma adequada aqui as amêndoas passam por um rigoroso teste de qualidade se a amêndoa não é boa então aí já está o cacau que foi colhido lá no campo daí foi feita a tal da fermentação nos coxos daí foi feita a secagem e na fábrica isso é tudo feito lá no campo daí na fábrica já chega a amêndoa torrada seca né e um minuto só que acabou o som peraí vou ter que sair e voltar um minutinho só peraí e aí Aumentação das amêndoas. Ela vai ser uma amêndoa muito mais palatável. É uma verticalização, desde o plantio até a comercialização de produtos industrializados. Não foi muito fácil, não. E até hoje nós estamos aprendendo. É que chocolate bom depende de cacau bom, beneficiado de forma adequada. Aqui, as amêndoas passam por um rigoroso teste de qualidade. Se a amêndoa não é boa, ela é descartada mesmo. A agrônoma Elia Félix é a responsável técnica da cooperativa. Ela retira uma amostra de todos os lotes entregues pelos produtores e avalia teor de umidade, cor, aroma e, principalmente, o nível de fermentação das amêndoas. Ela vai ser uma amêndoa muito mais palatável quanto maior o grau de fermentação. O sabor, o aroma e a cor vêm da própria amêndoa e não de químicos. Quando a fábrica começou a funcionar, ela utilizava apenas duas toneladas de cacau por ano. Hoje, precisa de mais de 50. A cooperativa já tem quatro lojas no Pará e ainda fornece chocolate para um dos restaurantes mais famosos do Rio de Janeiro. Inclusive, foi apresentado em Paris. Nossa amêndoa foi classificada um dos melhores. Dez melhores do mundo. O Pará tem tudo a crescer com isso. O que também vem crescendo no Estado é a produção de um outro tipo de cacau. Quase todo cacau produzido no Pará vem de lavouras que utilizam métodos convencionais. Mas existe um pequeno grupo de agricultores que se diferencia. Trabalha com os princípios da sustentabilidade e da excelência, que são fundamentais para atender uma indústria que vem crescendo no Brasil e no mundo. A de produtos orgânicos. Quatro cooperativas trabalham nesse sistema. Já são 150 famílias envolvidas na produção de cacau orgânico no Pará. Já nasci aqui na comunidade, né? Famílias como a do seu Raimundo Silva, que desde 2002 cultiva cacau numa área de 12 hectares no município de Uruará. Nós já vínhamos trabalhando no sistema natural, né? Sem uso de agrotóxicos, sem herbicida. Isso desde 2002. Mas iniciou o processo de forma organizada já em 2005, 2006, através da cooperativa da produção orgânica. A família do seu Raimundo cultiva 11 mil pés de cacau, que produzem entre 10 e 12 toneladas de amêndoas por ano. A produtividade na área dele não perde muito para a média das lavouras convencionais. Para adubar o solo, ele prepara uma biocalda, um fertilizante natural que, entre outras coisas, leva esterco, melaço, pó de rocha, umbigo de bananeira e folhas de urtiga. Depois de aplicar os fertilizantes, também tem o defensivo natural, que é a biopeixe. Já o biopeixe, como o próprio nome diz, é feito com restos de peixe. É um produto muito eficiente, um inseticida natural, para controle de praga. Além de não usar agrotóxicos, seu Raimundo explica que precisa fazer um beneficiamento cuidadoso da amêndoa, para conseguir a qualidade exigida pelos clientes. Não dá para fazer qualidade junto com o mesmo fruto que foi encontrado com defeito, que tinha vassoura de bruxa, ou então um fruto que foi cortado. Entra oxigênio, então interfere na fermentação. A gente separa ele para ali, para não correr esse risco. Folhas de bananeira nos coxos ajudam a melhorar o processo de fermentação. Ela, além de ajudar a tampar essas brechinhas aqui, as leveduras delas, propicia para a fermentação do cacau. Depois de secar naturalmente ao sol, as amêndoas são ensacadas e vão para uma cooperativa central. O produto é vendido para nichos de mercado na Europa, que pagam duas, às vezes até três vezes mais, por esse cacau orgânico certificado. E ajudam a melhorar a vida das famílias na região. Ganho um pouco a mais, não estrago o meio ambiente, porque estrago no meio ambiente, estrago a nossa saúde. A família da gente trabalha junto. Aqui, ó, é meu germo, minha nora. Ela aqui é parente dele, ele é meu filho. Não é preciso os filhos da gente ir embora lá para longe, para se empregar. Isso é uma riqueza, né? Estar junto. A certificadora exige que o cultivo atenda a três critérios. Que seja economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Não ter trabalho escravo, ter trabalhadores com carteira assinada, ou ter parceiros agrícolas com contrato de trabalho, não ter criança no trabalho. Então, são pré-requisitos e exigências que tem que ter dentro de um trabalho de certificação. Trabalho que, segundo o seu Raimundo, tem tudo para continuar crescendo no Pará. O cacau é uma cultura que se identifica bem com a questão ambiental. É fácil de se manejar de forma orgânica. Então, a nossa região tem um potencial enorme, né? Então, nós vamos mostrar para nós mesmos que na Amazônia não tem pessoas preocupadas com a Amazônia, que querem trabalhar de forma responsável, sem agredir o meio ambiente. Para os próximos três anos, a CEPLAC estima um aumento de 14% na área... Olá, bem-vindo ao AgroJornal. Já sentindo aí o cheirinho da Páscoa, como não falar de chocolate, né? É que resiste. Há relatos que os maias usavam uma bebida amarga, feita com cacau e rituais sagrados. Tinha tanto valor que as sementes eram usadas como moedas de troca. Os colonizadores espanhóis levaram essas sementes, as castanhas, para a Europa. E os suíços adicionaram leite, açúcar, e assim nasceu o chocolate como conhecemos. Mas o fruto, o cacau, é tipicamente tropical. O cacaueiro gosta de clima quente e úmido. O Brasil já foi o maior produtor do mundo. Mas nos anos 80, uma doença provocada por um fungo, a vassoura de bruxa, dizimou os pés na Bahia, a principal região produtora. A produção nacional vai sendo retomada aos poucos e em novas áreas, como o Espírito Santo e também no Pará. do cacau ao chocolate, na Agroentrevista Especial de hoje. E para conhecer um pouco mais desse mundo fascinante do chocolate, a gente conversa com o Lucas Cirilo. Ele é agrônomo e é especialista na produção tanto de cacau quanto de chocolate. Lucas, obrigada aqui pela participação no AgroJornal. Não existe um cacau só no mundo. Não, na verdade, do cacau, quando a gente fala de cacau, a gente está falando de três, é o teobroma cacau, é o nome científico dessa planta, do cacaueiro. E a gente tem três grandes grupos genéticos. O mais produzido no mundo é o cacau do tipo forasteiro, que lembra um pouco este cara aqui, que tem um formato um pouco de mão papaya, mas com uma casca bastante dura, que é característica do cacau. O tipo forasteiro, a gente está falando de 80% da produção mundial. Ele é muito rústico, um cacau muito rústico, muito produtivo. Já o cacau do tipo crioulo, que seria mais ou menos este cara aqui, ele é um cacau que hoje tem 5% da produção mundial. Ele é reconhecido mundialmente como um cacau de excelente qualidade. Ele vai ter um sabor um pouco mais frutado, que remete um pouco mais flores também, muito delicado. Mas ele é muito susceptível a pragas e doenças, é um cacau muito sensível. E depois nós temos o cacau trinitário, que é um híbrido, é uma mescla desses dois, do forasteiro e do cacau crioulo. E ele tem esse nome porque aconteceu espontaneamente no país, chamado Trindaitobago. Depois de uma série de ciclones que aconteceu em Trindaitobago, que era um produtor de cacau do tipo crioulo, alguns monges capuchinhos do Pará levaram o cacau forasteiro pra lá e ele acabou cruzando, tendo essa mescla e originou um novo grupo, que é um grupo híbrido chamado Trinitário. Ele mescla a rusticidade e produtividade do forasteiro com a qualidade do cacau crioulo. Então ele é, vamos dizer, o melhor dos mundos, né? E o Trinitário, ele apesar de ser um grupo, ele tem centenas de variedades. E cada variedade também tem a sua particularidade. Ela pode ter um pouco mais de crioulo, pode ter um pouco mais de forasteiro, e aí vai entregar as suas particularidades de sabor e também produtiva. Então o cacau por dentro, ele é desta forma, né? Tem um cheiro bastante floral a partir do momento que a gente abre, né? Remete um pouco jasmin, né? E a polpa, o sabor da polpa, ele remete muito graviola, pitomba, uma fruta muito consumida no Nordeste, fruta do Conde, essas frutas de polpa branca. Remete muito até o cupuaçu, que é um parente bem próximo do cacau. Vamos experimentar? E a gente prova a partir daqui. É a polpa, você vai provar a polpa do cacau. Senão vai morder a semente. É como se fosse uma lixia, uma jaca. Totalmente lixia. Lembra muito. Essas frutas de polpa branca, né? Lembra muito. Cacau, eu digo, que é o sabor da polpa, né? É uma mescla de frutas tropicais. Tem um pouco de abacaxi, aquela acidez do abacaxi. Nossa, totalmente lixia. Aquela doçura que é um pouco floral, lembra a flor, né? Da lixia. A polpa não tem nenhum sabor de chocolate. Se você morder essa semente internamente, você vai ver também que ela não tem nenhum sabor de chocolate e muito menos cor de chocolate. Ela é roxa por dentro. E o chocolate não é roxa, o chocolate é marronsado, né? Tem essa cor marrom bem característica. E isso só é possível através da fermentação. Então, o cacau, ele fica por sete dias fermentando. A cada 24 horas. Cada produtor tem o seu protocolo de fermentação. Mas o básico é, a cada 24 horas, você tem uma vira do cacau. Então, fermento, deixo 24 horas. Depois de 24 horas, eu faço a vira do cacau. Deixo mais 24 horas. E isso segue por sete dias. Depois que fez a fermentação, eu vou para o processo de secagem. Onde o cacau precisa estar em torno de 8% de umidade. Para depois ele ser armazenado em sacas de 60 quilos e ser comercializado. Essa aqui, por exemplo, é um lote que veio do Espírito Santo, da região de Linhares. E quando a gente recebe aqui, não só quando a gente recebe, mas quando o produtor manda um lote para a gente, ou a gente compra o lote desse produtor, a gente faz a classificação desse cacau. O cacau, ele tem algumas classificações como a do café. Então, a gente tem o cacau fino de aroma, a gente tem cacau tipo 1, cacau tipo 2, cacau tipo 3 e o cacau fora de tipo. E fora de tipo já é um cacau que tem uma qualidade muito ruim. Isso é muito influenciado pela fermentação, como a gente já conversou. Porque se o cacau foi mal fermentado, ele vai apresentar uma grande quantidade de amêndoas do tipo violeta. Que seria um cacau que não sofreu fermentação. Porque você viu que dentro, internamente, o cacau, ele é roxo, né? Então, da mesma forma, quando ele já passou pelo processo de fermentação, secagem, e você corta essa semente no meio, e ela tiver da cor roxa, violeta, que a gente fala, ele não passou pelo processo de fermentação. E isso baixa a sua qualidade. Então, eu faço a classificação desse cara, da semente fermentada e seca, e eu já passo por um processo de torrefação. A torrefação pode... A torrefação pode... Tem chocolateiros que utilizam 30 minutos, tem chocolateiros que utilizam 2 horas. Isso vai depender muito da característica que você quer no chocolate. Se eu quero, por exemplo, manter as qualidades, o sabor do cacau no chocolate, eu tento fazer temperaturas baixas, né? E tempos mais longos. Ou tempos até um pouco mais curtos, né? Mas a temperatura baixa, eu preservo o sabor do cacau. Então, se eu tenho um cacau de boa qualidade, por que eu vou usar temperaturas altas? Se eu já tenho um cacau bom, eu quero manter o sabor característico desse cacau. Então, eu utilizo temperaturas baixas. Então, na indústria, a primeira etapa é a torrefação. Ele é corrado, ele é fácil você fazer o descasque, tá vendo? Você precisa tirar essa película. E a casquinha. A casquinha. Depois a prensagem. E a parte interna é chamada de nibs de cacau. É ele que a gente vai utilizar na continuidade do processo. E depois do nibs, eu faço a moagem dele. E eu tenho a principal matéria-prima da indústria de chocolate, que é a massa de cacau. Que seria um chocolate 100%. Então, a massa de cacau, conhecida também como líquor de cacau, é o resultado da moagem do nibs de cacau. Simplesmente a moagem. Simplesmente a moagem. Fica líquido assim. Fica líquido assim, porque 50% da composição de uma semente de cacau é manteiga de cacau. Os outros 50% é pó. Então, aqui, como ele está em uma temperatura de mais ou menos 30, 35 graus, ele está líquido ainda. Ele está pastoso, ele está uma massa. Se ele passar por baixas temperaturas ou resfriar, ele vai ficar sólido. Porque é a manteiga de cacau que vai dar essa estabilidade para a massa de cacau. A partir da massa de cacau, eu formulo minhas receitas. Aí eu vou fazer, por exemplo, 85%. Eu vou utilizar 85% de massa de cacau e 15% de açúcar. Com 70%, 70% de massa de cacau com 30% de açúcar. Ô Lucas, e aqui a gente consegue ver essa graduação de cacau, de outros ingredientes. É bem visível o percentual de cacau em cada chocolate hoje. Como é que você avalia esse mercado? As pessoas estão buscando esse chocolate diferente, conhecer mais, aprofundar em sabores, variedades? O brasileiro, ele ainda é um apaixonado por chocolate ao leite. Ainda é a preferência dele, chocolate ao leite. Mas o mercado que mais cresce é o de chocolates de alta porcentagem de cacau. Que a gente chamava antigamente de amargos. A gente tem tirado esse nome, tem deixado em desuso o nome amargo, né? E está utilizando as porcentagens ou o nome intenso. Até porque você muitas vezes vai comer um chocolate intenso e não necessariamente vai te entregar apenas amargor. Mas ele vai te entregar notas que podem ser de nozes, notas de avelã, notas de frutas, como frutas vermelhas, blueberry, etc. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com o mercado de vinhos, como era antigamente, né? O consumidor, ele está buscando produtos que ele conheça a origem, que ele saiba de onde está vindo esse cacau, né? Quais são as variedades de cacau utilizadas ali? Quais são os sabores que vão entregar a ele? A porcentagem de cacau? Porque ele já está no mindset do consumidor. Quanto mais cacau, melhor para a minha saúde, né? Então ele está buscando, está buscando essa diferenciação e o mercado está crescendo cada vez mais. Muito lindo a gente ver essa transformação desse fruto aqui, que já valeu ouro no passado, né? Sim, sim, sim. Moeda de negociação entre produtores. Sim, dinheiro. Se transformar, todo esse processo de transformação aqui da agroindústria para se transformar num produto tão nobre. Muito obrigada por essa aula de chocolate. E como é que a gente termina? Como? É de chocolate, né? Claro, um pedacinho de chocolate, né? Porque matéria boa, a gente termina assim. Muito bem. Denominação de origem. Isso sim. Delícia. Ainda vou provar todos para eu saber a diferença deles. Obrigada mesmo. Muito linda a matéria. Está aqui o cacau. Para você também conhecer e experimentar outros tipos de chocolate, além do tradicional chocolate ao leite. Exato. Que a gente tem aí no mercado cada vez mais intenso. Obrigada, Lucas. Parabéns pela sua produção. Obrigado, viu? Muito bom. Eu te agradeço. Tchau, gente. Obrigado. Então é isso, o cacau. A hora que ele chega na indústria, ele não mostrou, mas ele é moído. A hora que faz essa prensa nele, daí ele fica líquido, porque ele tem a manteiga de cacau, né? E depois manda para o processamento normal. Certo. Tchau. 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 Tchau.